noventa e cinco FM para o top de cinco segundos. Você confere a partir de agora a propaganda eleitoral gratuita de acordo com a lei número nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete. Não adianta e me calar. O homem sonha e Deus realiza. Quem vai abafar a minha avó? O pessoal sabe que ele é simples. Quando o povo quer, ninguém domina. Por isso, em pico, Araujinho está preparado para fazer as mudanças que o nosso povo precisa. Vamos com Araujinho. São milhões de Lulas que eu voando esse Brasil. Homens e mulheres vão te via a lutar. É o respeito que se tem, senhor Araujinho, sobe e desce os loucos e conversa com as pessoas. Mas pra ele fazer, nós vamos dar o voto. O voto de confiança no 13, o partido dos trabalhadores, o partido de Lula, que foi o presidente que mais olhou para os pobres que construiu o caso dos tabulares. vai ser melhor assim com Araujinho 13. Por toda a cidade, a população só fala na vitória de Araujinho. Em cada roda de conversa, Araujinho vai fazer diferente. Acredite, vote 13. Hoje aqui no Belo Norte, é inacreditável que eu vou dizer. Passa de dois, três, quatro, cinco dias sem água. Isso é inadmissível. Água é o essencial pra vida. Nós não podemos permitir que isso prossiga, que isso continue acontecendo. Acessibilidade, a trafegabilidade aqui praticamente não existe. Aqui não tem calçamento. Ou as poucas ruas que tem asfalto, era asfalto. Hoje são crateras, são buracos. As pessoas caindo de moto, carro quebrando suas descargas. Deverei, nos meus primeiros dias de governo, vou resolver o problema de água aqui do Belo Norte. Eu vou fazer, me comprometo com o Belo Norte, digo a vocês moradores, que isso aqui não vai ser difícil pra gente. Eu irei resolver definitivamente esses problemas. Aqui na Morada do Sol não é diferente dos outros bairros. Aqui tem um problema de infraestrutura, nós precisamos de saneamento básico, precisamos de pavimentação e precisamos sobretudo de resolver o problema da água. Aqui também falta água, as pessoas passam sede, passam necessidade. Um outro assunto também que de fundamental importância aqui no bairro, qual é? Contenção das encostas. Todos aqueles que por aí passaram, vieram, já prometeram, mas nunca fizeram. Eu, Araugiu 13, vou resolver. Tenham certeza, é meu compromisso. Nos primeiros dias de governo, nós vamos iniciar a construção das encostas desse bairro. Para prefeito, forte 13, pra fazer diferente. Vamos buscar mais um, vamos buscar mais um, o povo tá mudando, o rindo e o rindo. Agora chegou a vez de um prefeito que vai resolver os problemas acumulados da nossa cidade. Araugiu tem projetos, planejamento e sabe como fazer. Compare, converse, analise e veja que Araugiu é o mais preparado. Nunca foi político, nunca foi prefeito, é ficha limpa, sabe administrar, é disso que nossa cidade precisa. Chegou a vez de colocar um prefeito que seja gestor, que olhe para a cidade e faça um planejamento, que resolva problemas, que seja gentil com seu povo, que busque desenvolvimento, gerar empregos. Para prefeito, forte Araugiu e doutor Gutenberg, treze. Volta logo Gil, venha logo Gil, pra prefeitura trabalhar pelo seu povo. Volta logo Gil, venha logo Gil, é o Gil Paraibano que o povo quer de novo. Dia quinze de novembro, vote onze, Picos precisa. De volta em Gil Paraibano que confiou, acredito na pessoa dele, na determinação, um homem de palavra, de compromisso e outra. É um homem trabalhador, tá sempre no pé da obra, o que promete, chega e vai fazer e não é prefeito só do gabinete não, é prefeito das obras, de tá no interior acompanhando e vendo tudo que tá necessitando. Começa agora o programa prefeito Gil onze, com ligação, unidos pelo trabalho e pela fé. Estão suspensas as atividades de campanha política em Picos e em outras cidades da região. É dona Lídia, a senhora votaria no candidato que desobedece o decreto da pandemia? De forma alguma, porque nós devemos obedecer. E o senhor votaria no candidato que desobedece o decreto da pandemia? Votaria também não. Vem cá, você votaria no candidato que desobedece o decreto da pandemia? Votaria não. E você votaria no candidato que desobedece o decreto da pandemia? Também não. Se tem um decreto é pra gente poder estar de acordo com o decreto. Se a pessoa não é de acordo com o decreto, você vê que a pessoa não tem capacidade pra poder assumir uma cidade dessa daqui. Gil onze, respeita o decreto. Gil onze, respeita as vidas. Vamos juntos, é onze, Gil para o prefeito. Este serviço no estado e o morro quer de novo. Gil para a igreja. Pois o salário que o Gil nunca atrasava, que Gil pagava reconhecendo o valor. O povo quer Gil de novo pra prefeito, porque ele tem respeito com o seu trabalhador. Gil tá com Deus e a força do povão. Quem vota em Gil não vai cometer engano, meu Gil paraibã não é testado e aprovado. Dia quinze de novembro, vote onze, Picos precisa. Atendeu a população em todas as áreas, na área de saúde, na educação, não faltou merenda nas escolas, os alunos tinham guardamento escolar, então Gil paraibã é uma pessoa que é de fácil acesso. E pra fechar o nosso programa do onze, o programa da vitória, vamos chamar agora, ela que representa a força da mulher, a nossa próxima vice-prefeita de Picos. Fala aí, Xandu. Gostaria de dizer a toda a população picoense que me sinto honrada como filha de Zé Né de Sousa e tá somando a esse grupo nosso futuro prefeito de Picos, Gil paraibã. Nós agora vinhamos somar ao lado desses dois políticos que representam da melhor forma possível os desejos e os anseios da população picoense. Muito obrigada. Vamos juntos. Tê onze. Gil prefeito. Começa agora o programa do doze. Glauber Silva para prefeito e o Edson Bezerra vice. Picos é de todos nós. Doze. Olá, picoenses. Nossa cidade já tentou muitas vezes romper com essas famílias tradicionais. Com esses nomes que estão aí no poder. acreditaram que era uma mudança e agora nosso nome surge como uma real opção de mudança para a nossa cidade. Precisamos acabar com essa politicagem de entregar secretarias para os vereadores, para suas mães, os seus irmãos, porque isso macula a administração, corrompe também o poder legislativo. Vamos fazer uma administração técnica para que essas prioridades saiam do papel. Há muitos anos nossa cidade espera essa mudança e o PDT chegou a concretizar esse Sone, vote doze, vote Glauber, vote doze. Olá, você começa a acompanhar agora o programa eleitoral do Coronel Viana dezessete, coligação Picos. Nosso compromisso é com o povo, dos partidos PSL e PSD. É hora de renovar Picos e a mudança é com Coronel Viana e Júnior Nobre. Fala, Coronel Viana. O nosso pilar do nosso plano de governo é a saúde. A saúde de Picos, ela tá pior. Sim, a saúde do estado do Piauí, ela é ruim, mas Picos é morreu. Aqui em Picos, nós temos um hospital que ele é uma, tem uma gestão de pactuação com os municípios, essa pactuação, ela é repassada ao hospital de Picos, o dinheiro para consultas e aqui não é repassado à cidade. Nós temos também que tratar também a família, nós temos que levar uma assistência em ônibus, uma assistência odontológica. As nossas unidades de saúde em Picos, o pouco que tem não funciona, então nós temos que aumentar o atendimento à família, nós temos que levar as comunidades um tratamento odontológico. Crianças hoje aqui em Picos já começam cedo a não ter mais dentes, então nós levaremos isso às comunidades. Vamos ter fé em Deus que nós vamos mudar tudo isso. É um novo tempo pra educação, é um novo tempo para a saúde, é um novo tempo para a segurança, é um novo tempo para a juventude. Picos tá cansado da velha política, das velhas promessas e quer renovar. Mas eu quero mais, quero renovação pra nossa cidade. Mas eu quero mais, com coronel Viana e Júnior Nobre, é dezessete. Acompanhe a nossa agenda de caminhadas, visitas e propostas através do nosso Instagram, coronel underline Viana. Obrigado por ter acompanhado o nosso programa eleitoral. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Você acabou de ouvir a propaganda eleitoral gratuita de acordo com a lei número nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete. A preferida do ouvinte em Picos e região. FM Cidade Modelo.